Fala aí guris, gurias, massa do YouTube, quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017, gurizada, com a série do Flamengo de Master Liga, é isso aí mano, é isso aí, no episódio passado a gente falou sobre o Guerreiro aí, e também vencemos lá o Grêmio nos últimos jogos aí pela Libertadores, estamos na semifinal da Libertadores, batemos a meta de mil likes, então se você quer que a série continua velho, é só deixar o seu likezão aí, bater o mil likes, a série continua, belezinha? Certo? Então desceu aí, deixou o seu like? Deixou mano? Então vamos pro episódio então, que você tá ligado que é sempre massa né velho, falei pra vocês do Guerreiro, vocês queriam muito Guerreiro né cara, muito, muito, muito que o Guerreiro voltasse, mas enfim, é muito dinheiro né, muito dinheiro, muito dinheiro pro Guerreiro vir pra cá né, tem o Pato também, tem o Firmino, ele tá num valor que ele não tem nem como né cara, 160 milhões, era até melhor pegar até o Pato, que ele nem vai aumentar aqui, mas enfim, eu vou aguardar, vocês disseram pra aguardar aí, porque a gente também precisa correr, eu vou até tirar o Firmino aqui, porque a gente precisa correr também atrás de um volante né cara, a gente tinha um Arão né, que tá, mano, o Arão tá jogando aqui em todas as condições, com gripe, com pneumonia, o cara joga bem, joga mal mano, todo jogo o cara tá jogando e não tem reserva pra ele cara, não tem reserva, não tem um volante de reserva, o Felipe Melo tava aqui com ele, mas o Felipe Melo já se foi né, e agora a gente precisa achar pelo menos um volantão aí cara, vamos dar uma olhada aqui, eu vou dar uma pesquisada aqui no volante, olha, tem esse Jorginho aqui do Chelsea, só que mano, sério velho, esse cara aqui vai tá muito caro, acho que me falaram já dele, tem o Casemiro também, mas acho que o Casemiro não faz nem sentido trazer ele né cara, temos também o Wallace cara, o Wallace do Grêmio poderia ser o melhor aqui pra ver, mas eu acho que ele vai vir muito caro, provavelmente ele não vai aceitar, o Victor Buena ele também joga ali de volante, mas ele não é a dele né velho, não é a dele, ele é mais meio atacante, poderia até trazer o Hernanes cara, o Hernanes até poderia vir hein, quem sabe né cara, só pra ficar ali um tempinho ali jogando, seria bacana, mas temos Luiz Gustavo também, que tá com 30 anos aqui, temos vários jogadores aí, o Arão, o nosso ali né, o Lucas Leiva também, nossa, enfim, temos vários outros jogadores aqui, que poderiam vir né cara, o Jailson que veio pra gente, a gente depois passou ele, o Tietchan que veio também, a gente depois passou ele pra frente, temos o Fernando também, o Fernando seria uma boa hein cara, por quê? Porque olha só, a gente tem chance de contratar dele, é gigantesca, ele tem 25 anos e 78 cara, então vamos entrar em contato com ele aqui, eu acho que vou deixar ele, e vamos ver aqui pela chance de contratar, talvez ele venha com um valor baixo, e ele é um jogador bacana que ainda está em desenvolvimento, que é importante pra gente né cara, então vou aguardar aqui, também temos o Ramiro do Grêmio, que pode ser interessante também, vou deixar aqui também, tá com uma porcentagem boa, e também temos o Douglas Luiz aqui, do Grêmio, com 19 anos e 78, a gente tem que ir nesses jogadores aqui cara, que tem um final, virão mais ou menos, e que ainda estão em desenvolvimento, Paulinho tá com 29 já, vamos que vamos, a gente tem os jogos hoje contra o Flamengo, contra o Flamengo é bom né velho, contra o Corinthians, Libertar, Ponte Preta e Libertar, semifinal, vamos que vamos, vamos que vamos cara, vamos pra cima, Viseu, deixa eu ver, deixa eu ver o Viseu, o pessoal tá perguntando o Viseu, deixa eu ver o negócio aqui no Viseu né, Viseu falta duas semanas, ele acho que vai chegar aí depois do time, se a gente passar pra final da Libertadores, ele vai conseguir jogar a final ainda, tomara que ele consiga né cara, 94 Team Spirit, vou colocar o Neilton aqui no lugar do Vitita, pra cima, vou colocar o Ganso aqui também, o Alisson vem jogando bem, então também ele tá, a gente tá no Brasileirão, então o Alisson vai jogar aqui, este Thiago aqui eu vou colocar ele no segundo tempo, então vou deixar ele aqui no lugar do, ficar as áreas que tá cansado e tá, não tá tão bem, é isso aí, vamos desse jeito aqui jogar, o grande problema do Luan aqui, é que ele, eu não sei cara, mas, deixa eu ver até a resistência dele, ele tem uma, ele não tem muita resistência ó, a gente tinha que trabalhar isso nele cara, ele cansa muito rápido velho, joga meio tempo, meio tempo e meio já tá morto, a gente tem que substituir ele, é um ponto fraco dele né, ele é um jogador exaço aqui com overall, mas ele não tem muita resistência, enfim, vamos lá, bom, é isso aí, Maracanã, como sempre aí, com muitas pessoas né, é velho, a gente gasta uma renda sempre assim né mesmo, nem sempre o Maracanã tá desse jeito né cara, então a gente na vida real aí, enfim, vamos que vamos, vai começar o Maracanã, vai começar o Maracanã lotado, dia bonito no Rio, 26 graus a temperatura e o jogo vai começar o Maracanã, a gente precisa vencer o Corinthians aqui e tentar ficar isolado aí né velho, foi o único título que a gente não conseguiu ainda com o Flamengo, a gente vai em busca agora, como prioridade desse título aí, mais importante até que é a Libertadores e outros títulos que a gente já conquistou né, enfim, vamos que vamos, jogando o concorrentes vai ser um jogo difícil, mas vamos pra cima cara, vamos que vamos cara, começa aqui, vamos ver o que vai dar esse jogo hein velho, no começo do jogo esse cara já pegou o Luan velho, já saiu de um, nossa olha isso mano, na vida real já era vermelho já velho, o cara foi na maldade, Marinho, William, cruzamento, toque de cabeça, essa bola vai sobrar, Arão, vamos aqui, abre o baixo do Marinho de novo, boa, Marinho vai fazer o cruzamento, saiu o Cássio ali, vamos Neuton, vamos Neuton, vamos Neuton, só a velocidade, pela ponta, vai segurar, vai trazer, vai fazer o cruzamento, ganha, essa bola passou, vamos Diego, ficou meio estranho ele chutar ali, Bola foi boa, olha o passe do Arão, que passe, olha, bateu no Marinho, nossa senhora, que lance, foi tão rápido que eu consegui nem narrar velho, você é louco jovem, vem Luan, cruzamento, ganha mais um escanteio, vamos que vamos, vai partir Diego na cobrança, saiu o Ilarão, bom de cabeça, Neuton, vai sobrar a bola aí, aí viu Ilar, pira a ponta mais uma vez, cruzamento para a área, todo mundo fechado velho, cruzamento mais aberto ali, aí Marinho embaixo, vem Marinho, opa, olha, nossa velho, os caras estão mordendo velho, Bom, por enquanto, 0x0, mano, nossa senhora, vamos para o segundo tempo aí, o que a gente consegue, olha o erro, vamos Marinho, vai tocar no Ney, outra bola embaixo, Ney, outra vai encher o pé, é, Cássio, mandei esse gol, não acredito velho, tinha que bater mais colocado, por isso me encher o pé, aí vem Jorge pela ponta, ninguém vem marcar o Jorge, vamos levando até a ponta, vai fazer o cruzamento, vamos Marinho de cabeça, a bola vem sobrando, Cássio pegou ali, chegou ali de surpresa, como uma flecha, o Juan vem passando, o Juan puxou a batida, desviada ali, vamos ter que trocar aqui, vamos fazer uma suspensão para ver como é que vai ser aqui, porque, mano, o Juan está morto já, velho, não morreu aqui, vou colocar o Vitinho lá na frente, mano, deixar o Ney outro ali, vamos colocar também o Vitor Bairro no lugar do Ganso, e é isso aí, depois a gente pode colocar esse Thiago aqui, mas deixar o Ney outro por enquanto. Partiu Diego na cobrança, Vitor Hugo ali, aí vem Marinho, cruzamento, Vitinho! Esse cara tem estrela, velho! E o ataque se deixou! Olha o primário, o Bruno tem 90 de cabeceamento, esse cara cabeceia sempre bem, e olha o Marinho ali, o primeiro lance, primeiro lance, Vitinho, não tem como não, esse cara é muito bonito, velho. Se era para testar, não tomar gol, acabou. Agora uma espetacular defesa do Ronaldo, o Lucas vem tocando, tabelando, velho. O cara tem uma tabelinha, velho, tabelinha, tabelinha, sobrou ali para o Luca, bateu de primeira, cara, bola invertida, deu para carregar mais, mas ele bateu ali, o Alisson foi e pegou, escanteio, vamos tentar tirar daqui, cruzamento, vamos Vitor Hugo, aí vem Vitinho, passe, vamos Marinho! e aí o Totozinho ali no canto, sem chance para o Cássio, velho. E é isso aí, velho. Mais um, mais uma vitória aqui no Brasileiro. E consegue ver, teve muito mais iniciativa nesse segundo retalto. Vitinho entrou para destruir o jogo, velho. Um assistência e um gol, velho. Pedro, caminho para chegar à área. Boa, 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 boa. E o árbitro apita, fim de jogo. 2x0, jogando Maraca. É isso aí, velho. Vitinho ali com certeza, um 8 pelo menos, 7,5. Bom, aí estão os resultados, o Botafogo 3x0, a gente ganhou ali também, Curitiba e América, vitória e o Santa Cruz também, venceu 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate, é isso aí. Leonardo Silva, 73. Bom, o próximo jogo agora ali, Libertadores. Vou colocar o Cazares aqui no meio, então fique tranquilo que eu não vou vender ele. Eu só pergunto se vai vender ele aí, mas não. E vou colocar o Luan, vou deixar o Luan para o segundo tempo aqui, cara. Pode ser meio loucura, vou colocar também o Luan aqui. Eu acho que não, hein, velho. Os outros estão bons ali também. Meio maior manter assim. Libertadores, a gente nunca sabe, né, cara? Leonardo Silva está bem, cara. Eu posso deixar aqui no lugar do Arson, não vou usar o Arson mesmo aqui, nesse jogo. Então vamos desse jeito aqui, cara. Vamos ver aí no segundo tempo, a gente faz algumas alterações. Vamos para cima, colocar o Graffiti ali, porque ele está descansado, depois no segundo tempo, a gente coloca o Luan com força total aí. Vamos lá. Semifinal, semifinal e semifinal, semifinal da Libertadores contra o Libertar aqui no estádio do Maracanã. A gente ganhou aí a Libertadores e o Mundial no ano passado, jogando contra o Real Madrid, né? E agora a gente vai tentar obir aí, mas não é a importância total assim, né? A importância mesmo agora é conseguir entregar o título brasileiro pro Flamengo aí. A gente está conseguindo lá, cara. E a Libertadores, a gente está indo aqui também, consegue jogar com o time. A gente montou basicamente um time titular inteiro, né? Com as reservas e com os próprios titulares, né? Então todo mundo é titular. E no ano passado a gente não conseguiu fazer isso, né? A gente teve que priorizar algumas competições, e aí a gente não conseguiu ganhar o brasileiro por causa disso, né? Perdemos muitos jogos importantes, empatamos aí. E a bola está em jogo pra você ligado na Globo. Mas agora a gente consegue colocar um time bom pra jogar em todas as competições, né? Ó o time dos caras já chegando. Opa, aí também tabelindo em excesso é demais, né? Vamos, Vitinho, vamos, Vitinho. Vitinho é muito bom, velho. Muita velocidade, explosão muscular, cara. Ele vem puxando, vem, Vitinho, puxando mais uma vez. Que paulada, velho. Você é louco, joga. Vamos lá, vamos lá. Diego vai fazer o cruzamento. Quem vai chegar ali é o Vitor Hugo. Mano, ele vem do nada, velho. Aí vem o Diego, que também é um excelente jogador, vai trocar. Vitinho, passe. Quase, Graffiti chegou ali. Oh! Troca de passos ali pelo meio. Ih, o jogador, os caras não, os caras ficam meio chateados, né, velho? Sem dúvida. Passa aí, não, velho. Aí, pegaram o Diego ali. Vamos tentar bater pro gol daqui, velho. 80 ali. Senhor Casares, né, cara? Vou mirar pro gol aqui no canto, como vocês falaram. Vamos encher o pé aqui. Vai bater. Bola desviada. Vamos, Graffiti, apertar lá. Boa. Bateu pro gol. Batida pro... Nossa senhora, velho. Essas bolas estranhas que voltam no meio. O cara pega de primeira. A bola vai caminhando, caminhando. Meteu boa bola. Olha o 1-2. Olha o 1-2 funcionando. Vamos, Marinho, pela ponta. Vai fazer o cruzamento. É, velho. Esse time do Libertar é bom demais, cara. Não tá fácil, não, hein? Vai partir, Diego, na cobrança. Talvez o último lance. Vai chegar Marinho de cabeça. Faz o cruzamento, vamos, Vitinho. A bola vai sobrar. É isso aí. Acabou o primeiro tempo, cara. Ih, o negócio azedou, hein, velho. Achei que ia fazer 1x0 aqui no primeiro tempo. Não deu, não, cara. O time é bom demais pra Libertar. Vai ser difícil, hein? Passar aqui. Vai ser difícil, mano. Graffiti, olha que boa bola nas costas azar. Graffiti, que passa no Vitinho. Vamos, Vitinho, vamos ganhar. Isso, aqui ninguém pega, velho. Tocou pra trás, não, Jorge? Vai pintar o cruzamento. Vamos, Marinho de cabeça. A zaga chegou firme, tirando. Marinho, Diego, toque no Graffiti. Chegou, bateu, trocou. Vai tentar chutar pro gol. Bateu mal ali o Graffiti. Olha o passo no meio do Graffiti. Tentou ajeitar, Vitinho. Vai girar. Pegou. Olha o passo no meio. Quase, cara. Boa vez pro programa do Cazares. Tocou de ataque. Fazer aquela substituição, hein? Vamos colocar o Luan aqui pra jogar agora na frente. Colocar o Neilton também agora aqui. Energia renovada. Eu sei que eu vou colocar ele aqui. Deixar o Marinho que tá pra cima. Vamos colocar o Ganso aqui também. E é isso aí. Vamos ver o que a gente consegue. Olha a chance do gol. Tira essa bola daí. A batida. Avesson, boa, boa. Por muito pouco. Tem toda a ponta esquerda aqui pra correr. Jorge, o cruzamento. Vamos, vamos. Cruzamento pra área. De cadê? Essa bola vai sobrando. Graffiti, Diego no meio. Tentou. Mano, tá difícil demais ali, velho. Os caras tão jogando muito ali no meio, velho. Vamos, Neilton. Vamos, Neilton. Ah, tirou. Nossa Senhora. Neilton passou com uma bala ali, velho. E aí, perdeu. Os caras na retranca total. Vou pra cima, velho. Vamos jogar o time pra cima. Coloquei o time todo pra cima, velho. Paulo Henrique, Abril, Jorge. Cruzamento. Vamos lá. Mano, isso foi falta ali, velho. No Luan, velho. Isso é louco, cara. Os caras na retranca master, velho. Vai acabar, velho. Vai acabar. Conseguiram o que eles queriam. Que era um empate, né? É isso aí, velho. Time de libertadores é isso aí, mano. Foi assim que o Boca ganhou uns 20 títulos que eles conseguiram. Só isso, mano. Faz um gol. Fica empatando, empatando. E vai lá e faz um gol de contra-ataque. Coloca até o técnico massagista dentro do gol. E aí, vai assim, velho. Desse jeito, velho. Libertado. O Barcelona de Goiáquil ganhou de 2x0 do Bolivar. Próximo jogo, a gente vai ter que ir pra cima dos caras, velho. Nossa, o Leonardo Silva 74, velho. Acho que é bom começar a dar uma chance pra ele, hein. Problemas. Problemas, problemas. E problemas dos graves, né, cara? O Diego. Um voltou, outro se machucou. Parece até que isso aqui já tava programado, né, velho. O Diego se machucou. Vai ficar 3 semanas. Diego está fora da Libertadores. E provavelmente até fora da final da Libertadores. E agora vai assumir o Ganso ali, ou o Juan Casares ali, né, no meio. Então eu vou colocar ele aqui já. O Marinho não tá bem, mas eu vou colocar o Newton que tá um pouco melhor. Ou não, né. Na verdade, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o Luan aqui pela direita dessa vez. E agora que o Viseu voltou, vamos colocar o Viseu lá. E é isso aí. Saudades de Felipe Viseu, hein, cara. Newton não tá muito bem. Então eu vou deixar o Thiago aqui no lugar do Marinho como substituto. Mas ainda assim dá pra colocar também o Newton aqui. No lugar de quem? No lugar de ninguém, né, velho. Vamos deixar assim o time. E agora eu vou colocar o Rodinei também, que tá melhor aqui. E o Alisson no gol, né, cara. Então a gente vai acertar o time assim. O Ilarão, que se aguente aí, velho. Só tem você pra jogar aqui no meio, dignamente, né. E a gente vai jogar desse jeito. E colocamos o Felipe Viseu lá na frente, de centroavante. E vamos que vamos pro jogo. É isso aí. Jogando conta ponte preta agora fora de casa. Bom, jogando aí no estádio municipal. A gente tá aí quantos pontos? Nem lembro quando esse ponto a gente tá lá na frente aí. O primeiro colocado. Mas isso é importante vencer pra continuar o mais pontos possível na frente aí, velho. Roberto Firmino, seus cento e tantos milhões, não quis vir pro nosso time. Pra você ligar na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. Jorge. Jorge, eu passo no meio. Uh, quase. Se passa ali. Já o Luan já sai na cara do gol, já, hein. E vai começar outra vez na defesa. Olha que coisa. Não, a bola sobrou. Certo, o Alisson. Que defesa. A gente tem goleiro. Ainda bem que a gente tem goleiro do titular e reserva, hein, mano. Isso é louco, velho. Vem, cruzamento. Vamos lá. Não. Futebol é engraçado, né, cara? Você acaba de fazer elogio. Não tem como, velho. Você não pode elogiar ninguém, velho. Futebol. Principalmente o pessoal da Zagio, velho. Não vou ter que ter culpa dele, velho, velho. Mas... Um vacilo ali. Cabeceia, bola foi no chão. É difícil, mano. É difícil. Não é nenhum grandão. É difícil. 1x0 pra Ponte Preta. Vamos lá, velho. Vamos lá, o passe. Vamos. Ixi. Vamos, Viseu. Só vai. Oh! É tiro de meta. Não era pra errar esse gol, Viseu. É V1 pela ponta. Vamos, vamos. Vamos entrar da área. V1 puxou. Ah, não. Nossa, velho. Era toque ali no Viseu, cara. Mas beleza, beleza, velho. Deu certo, velho. Vai partir lá no cruzamento. Toque de cabeça. Aí V1 pela ponta. Mais uma vez. Perdeu aí. Olha que boa bola nas costas da Zagio. Pela ponta. Tocou no Jorge. Vai abrir no Ganso. Paul Henrique, Jorge, abertura. Cruzamento, Viseu. Cabeçada. Luan. Cê é louco, cara. Foi tão rápido, cara. Cê foi como uma flecha ali no terceiro andar. Eita. Olha só, limpando a piscina. Foi de cabeça pro fundo do gol. Agora ele não perdeu o gol. Agora ele testou bem. Dominou. Mandou ali o gol de primeira. E aí, pô, sem chance. Mais um gol aí. Empate, empate, hein, velho. Por enquanto estamos invictos aí no Brasileirão. Que passe. Olha o passe. Vamos, Rodinei. Vai chegar no cruzamento. Chega o Viseu. Gol. De voadora. Isso aqui. Que passe do Luan, cara. Gol do Flapengo. Certo. A virada vem, velho. Com o Viseu, a virada vem, velho. Olha o Luan. Dominou, dominou. Esperei o... Olha, passou lá na ponta hoje, né? Olha. Segurei pelo meio, velho. Nas costas. O cara dormiu. Cruzamento. E aí, ele veio ali na voadora. Na voadeira. Olha a bola cruzada no meio da área. Pimbas. Chegou ali. Olha lá, Ibrahimovic. É isso aí. Felipe Viseu voltou. O caô acabou, cara. Artilheiro voltou aí. Vamos que vamos. Vamos aí pro segundo tempo. É, velho. Bora em jogo. Quem diria, hein, cara? Olha o ganho. Passa. E Viseu, meu Deus. Olha que toque. Que ganho. Aço. Ia, pá. Você é louco, mano. Olha esse tipo de taca, velho. Não, Felipe Viseu aqui, sim, velho. Olha o toque do Luan. É o doceiro da defesa. Vai ser sozinho, no meio da defesa. Tocou no Viseu. 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 Que golaço. Esse é o Luan. Você pode ter 120 anos de entrosamento numa defesa. Pode entregar, velho. A linha de impedimento sempre vai ser arriscada. Que golaço, mano. Que golaço. Isso aqui já valeu um like, velho. Ficha a chão. E vem, Vitinho. Ninguém pega, mano. Ninguém pega esse cara, velho. Pode comprar na Master Vida, velho. É louco, mano. Olha, esse cara é um tormento pra zaga, velho. Ele é forte, mano. Ele é rápido. Mas pode ficar correndo o jogo inteiro aqui, ó. Até os caras derrubar. Até os caras até lá, velho. Os caras não aguentam, velho. Ó, vou mostrar pra vocês como é que se faz o gol de falta, velho. Se liga, Grisada. Se liga, hein. Vai partir lá na cobrança. Batida. Grisada. Putz, grisada, velho. Teve uma chance claríssima de gol. Vou mostrar pra vocês como é que se faz o gol. Nossa, velho. Deve estar pensando. Estava quente que ia ser goleiro. Não é possível. Ih. Ai, meu Deus. Olha o vacilo dos dois, né. O cara vacilou ali e eu também corri que nem um maluco. A batida do gol. Sensacional, galera. É, velho. Que defesa. Pode ficar tranquilo que tem goleiro, velho. Se manda agora pelo lado esquerdo. Vitinho pela ponta, velho. Vai mandando o Viseu. Olha o perigo. Ai. A bola vem passando e ele vem ganhando. Faz a abertura. Cruzamento pra área. Vai tocar. Tem que tomar cuidado. Tira essa bola daí. E tem escanteio. Dá uma substituída aí. Deixar os jogadores na descansada. Vou colocar esse Thiago aqui pra jogar. Vamos também descansar. Vou colocar o Vitor Boiano aqui pela ponta, hein, mano. Ou não. É, vamos colocar o Vitor Boiano aqui pela ponta. Vou jogar como um SA aqui. E o Grafite aqui na frente, cara. Descansar um pouco o Viseu também. Lua. Vem lá. Segurou. Vai mandar. No Vitinho. Já tocou. No Viseu. Segurou o Viseu. Ah, era pra ter chutado pro gol já, velho. Chegando batida pra fora, velho. João Vitor. É isso aí. 3x1 de jogo. Teve essa virada de jogo espetacular. Bem, cara. Virada. Jogamos bem demais. Sabia que ia enfrentar um... Ah, estão os resultados. Ganhamos ali. E 3x0 Fluminense. São Paulo também ganhou. Então, vamos lá. Estamos com 28. Grêmio com 29 vitórias no empate. Só temos apenas 2 gols. Bom, vamos lá, então. Vamos ver quem tá bom aqui pra jogar. O jogo de volta da Libertadores. Semifinal. Ganso. Nossa. Isso aqui vai nos prejudicar um pouco, velho. Já tô vendo. Mas, eu vou colocar o Newton. Agora, pra jogar aqui pela direita no lugar do Marinho. Tá melhor. O HGSA. Ganso não está bem. Vamos colocar o Casares aqui. Rudinei ali também. O Mina não tá bem. O Vitor Hugo. O Arão não tá bem. Mas, eu vou deixar o Cleiton Xavier, hein. Ah, mano. Mas, eu confio muito no... Eu confio muito no Arão, velho. Mesmo que ele não esteja tão bem. Eu vou deixar aí. Qualquer coisa, no segundo tempo. A gente coloca o Cleiton Xavier aí. A gente vai jogar desse jeito aqui. 95 de Team Spirit. Seja o que Deus quiser, velho. Vamos pra cima, cara. Pra cima aí. Provavelmente teve seu estádio Aspeca, né. É ele mesmo, velho. Lotadaço. Estádio gigante, hein, mano. Contra o Libertadores. Tá aqui, primeiro jogo. 0x0. Segundo jogo. Agora, a gente precisa fazer pelo menos 1. 1x0 ou 1x1. Empate com gols é nosso. A gente passa aí pra final da Libertadores. Vamos ver como é que os caras vão vir aí. Eu tenho certeza que eles vão vir aí com o pé atrás aí, né, cara. É saber que a gente vai fazer primeiro. A bola tá em jogo pra você ligado na Globo. E aí a gente já vai pra cima, cara. Vai ser um jogão. Olha os caras chegando. Primeiro lance. GOOOOOOOL! Ah, velho. Aí fica difícil. GOOOOOOOL! Aí fica difícil. Logo no primeiro lance, cara. O que que é isso que você tá tirando? Na bola trabalhada de pé em pé. Vai mandar pro fundo no gol. Na parte artística, coletivamente. Lindo o gol, né? Gol relâmpico. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Se ajeitar ali, fica com a bola. Tá tudo azulzinho. Agora voltou mais. Mas os caras vão jogar assim, velho. Perdeu a bola. Vai pra cima. Parte pro contra-ataque. Vai pra jogada dividida. Contra-ataque, cara ali sozinha. Bati! Caraca, esse cara é rápido, hein, mano? Eu não sei como ele apareceu ali no meio, mas, nossa senhora, ninguém pegou, velho. Eu já tava falando, mano. 2x0, acabou, velho. 2x0, acabou, velho. O cara bateu mal demais, velho. Isso é louco. Bola foi boa. Vitinho já tocou. Viseu girou, mas não vem ninguém. Mano, ali tá difícil pro Viseu, hein? Ih, os caras vacilando. Fez bem a jogada. Vamos, Viseu, pega de primeiro, batida! É isso, ele não pensa muito. Ele bate pro GOMESA, ele não foi tão excelente. 1x2, vamos, Luan. Segurou, morreu, Viseu. Aí, meu Deus, aí ficou difícil, hein, cara? Que passe. Olha o passe, vamos, ajeitou, vamos, bateu pro GOMESA, ele bateu pro GOMESA, pegou, velho. Faz uma defesa muito todo o tempo. 1x0 tudo o que os caras queriam, né, velho? E pra esse grau, o jogo entra assim o segundo tempo inteiro, velho. Se a gente não fizer nada, os caras vão segurar, vão jogar no contra-ataque. Tem que fazer um gol, velho. Se a gente fizer um gol, velho, o time joga assim na retranca, velho. Os caras fazem um gol e ficam jogando na retranca, mas, enfim, vamos que vamos. Olha o passe, vamos, Viseu. Toca de primeira, Viseu. Olha o Vitinho. Tocou, vamos lá. Vamos! Quase chegamos, quase, quase, velho. Olha o Linha passando pelas costas. Que bola tocada, vamos, Viseu! Vamos, Viseu! Gol! Joga na retranca, velho. Massa! Joga na retranca que eu quero ver agora, velho. Que massa, Luan, vamos, Viseu, passando. Foi pro ataque, se mexeu e testou firme pro fundo do gol. E a bola tocada, pegou o Viseu aqui de cabeça. Dame, velho. Dame. Dame. Felipe Viseu é o nome dele e o cara voltou, velho. O cara voltou, acabou, caô, velho. É isso aí, 1x1 agora. Agora eu quero ver os caras ficarem defendendo, velho. Vai jogar bola ou não vamos, velho? Abriu na direita. Olha que boa jogada, ó. E ganhou uma remessão lateral. Essa é sempre uma solução. Cuidado, tinha essa bola aí, boa. Boa, 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 boa. Os caras estão indo pra cima agora. Chamou os caras, vem, muralha! Que isso, cara. E acabou jogando pela linha de fundo. Fazer substituição aí. Ó, tem uns caras que já estão meio mortos aqui, né? Vou colocar o grafiteira. E aqui vou ter que colocar pelo menos o Ganso. Nem que o Ganso... Ah, não, 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 pera. Vou fazer o seguinte. Vamos colocar o Marinho aqui, cara. E... Eu vou fazer o seguinte, velho. Marinho vai ter que jogar... De meia atacante aí. Vai se virar, velho. Vou colocar ele até pela esquerda aqui. Vai jogar improvisado hoje. Isso, de primeira vamos o Neilton. Vamos, Neilton. Usar a vir... Habilidade não, velocidade. Neilton pela ponta vai fazer o cruzamento. Meu Deus, o que foi isso? Viseu de cabeça. Vamos lá, vai subindo. Isso, mano. Você é louco, velho. Que futebol, maluco, engraçado demais. Vem, Marinho. Vai pegar a bola, Marinho. Meu Deus. Só vem, velho. Só vem. Só vem, Marinho. Você é louco, cara. Gol do Flamengo! Nossa Senhora de Marinho acertou uma paulada, velho. Que que é isso, jovem? Ah, não é, Marinho. Não, Marinho. Você é louco. Todo jogo tinha um pouco foda, assim, mano. O do Vitinho foi no episódio passado. Marinho encheu o pé de canhota, velho. O goleiro desabou, velho. Aí, mexeu a alteração pelo placar. E ele deu um gás mesmo, né, cara? Ele entrou e decidiu o jogo. Tá definindo o placar até aqui. O goleiro nem viu a bola, velho. De Marinho. E só esse gol aqui já vale mais de mil likes, hein, Marisada? E o nosso passaporte pra final. Os caras vão se desfilar tudo agora, velho. Vão colocar até treinador dentro do campo, cara. Joga na defesa. Tem que escalar tudo de novo. Vamos que vamos. Perdendo o jogo. Resultado terrível. Ah, os caras estão tudo pra cima agora, velho. Se a gente tomar a bola aqui, velho, é contra-ataque pra fazer mais um e acabar, hein? Tem que tirar essa bola daí. Tem que tomar cuidado. Vamos, 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 chuta pra frente, ganso. A bola vem sobrando. Tira essa bola daí. Meu Deus do céu. Esse jogo é mentiroso demais, mano. A bola batendo. Gol, a bola e o gol. Caraca, eu não acredito, velho. Mano, parece que tem um karma, velho. De você tomar gol, velho. Parece que existe um karma de qualquer jeito. Se o jogo falar que você vai tomar gol, você vai, velho. Qualquer jeito, você vai tomar gol. Olha só isso, mano. Olha, mano, calma que o cara morre, velho. A bola volta, bate. A bola bate na trave, embaixo das pernas. Mano, o que é isso, cara? Meu Deus do céu. Que jogo aí. Mano, que semifinal de libertadores, velho. Eu nunca vi isso aqui na minha vida, não, cara. Olha a bola batendo. E aí, chegou no final ali. Caraca, mais 2x2. Os caras saem desesperados, velho. E tem o quê? Tem 5 minutos mais acréscimo. 5 minutos mais acréscimo aí. Meu Deus, os caras vão ir pra cima, velho. É muito mais interessante do que o primeiro, hein, Caio? Bramaticidade, ganha em movimentação e principalmente em chances de gol. Mas é aí. Vai deixar tudo ali mesmo. O cruzamento. Vamos chegar na área. Vamos acabar sobrando. Arão. Dominou. Fazer o vídeo nessa parte aqui, mano. E aí, Neilton. Pela ponta. Aquela falta, essa canelada, né? Vai tocar pra trás. Tem 2x2 com o pé direito. Vai acabar. E o árbitro apita. Fim de jogo. Acabou. Passamos, cara. Mina, comemora aí. Comemora. Mina, os caras não acreditam, velho. Não acreditam. 2x2. Dois empates. Que jogo... Mano, cê é louco, velho. Passamos aí. E estamos agora na final da Libertadores. Que jogaço, velho. É isso aí. E o Barcelona de Guiaquilho logo enfiou 2. Logo enfiou 3. Agora Flamengo e Barcelona aí na final. Vitor Bueno evoluiu aí. Bom, então é isso aí, grisada. Curtiram? Deixem seu like. Deixem seu comentário também. É isso aí. Próximo episódio. Tem jogo contra o Inter. E tem jogos do Brasil aqui. Pela eliminatória. Estamos em julho já, velho. Estamos quase lá. Quase lá. Então, grisada. Muito obrigado por todo o abração. Fui. Lá, fiz vídeo.